Pegou! Quebrou a vara! Quebrou a vara, mas tá aqui ainda! Quebrou a vara, mas tá aqui ainda, monstrão, fi! E é grande! Primeiro arremesso que eu dei ali no lugar que eu queria, bicho! Primeiro! Vim andando até lá! É grande esse dourado, menino! Vim andando! Vim andando! Vim andando! Vim andando! Agora vem a quebrada, mas tá embarcado! Vim andando! Vim andando! Vim andando! Vim andando! Vim andando! Vai viver com sua casa aí embaixo, meu amigo! Vim andando! Vim andando! Vim andando! Vim andando! Vim andando! Vim andando!